Fala aí gurizada, eu sou o Marcos Roque e agora nós vamos dar aqui início a campanha do jogo Concrete Genie Eu nunca joguei e cara, eu vi mais ou menos alguma coisa sobre o que se trata esse jogo Eu sei que tem que fazer algumas pinturinhas ali, mas eu não sei exatamente se é uma aventura, o que é, se é mundo aberto Não quis pesquisar muito antes pra ter a real, tipo assim, as reações reais gravando já, beleza? Aqui ele já explicou que tem umas funçõezinhas aqui com a câmera, que é bom saber Então eu vou poder fazer algumas coisinhas com a câmera aqui do Play 4, que é a AI AI é o nome da câmera, tá gente, pra quem não tá ligado Mas enfim gente, vamos fazer essa campanha juntos Eu já vou pedir inicialmente aqui pra que quem não for inscrito inscreva-se e comente nos vídeos, tá gente Que a gente vai fazer a campanha todinha desse jogo aqui Bora pressionar o X aqui, novo jogo, espaço, deixa eu ver nas opções já É... áudio, deixa eu ver, eu sempre prefiro colocar, obviamente que... Ó, vou deixar a legenda ligada, porque tem gente que... Enfim, né, tem algum tipo de problema auditivo e muitas vezes não consegue ouvir Então é isso aí, o áudio tá em português E deu boa Jogo Aqui eu não quero inverter nada, gente, eu só quero ir no novo jogo Vamos no novo Vai, novo jogo Bueno, bueno, bueno Deu uma demoradinha ali, daí eu achei que o jogo tava dando uma titubeada Caraca, mas tem um capirotão desenhado ali, gurizada Eu não vi nem qual era a faixa talha desse jogo, tá, pra ser sincero pra vocês Mas ele tem uma arte bem... Bonita Tem uma introdução meio dramática aqui, hein, gurizada Bem feitíssimo Eu sabia que tinha umas paradas a ver com desenho, assim, não sei se a gente vai ter que desenhar umas paradas, colorir, uns... Vamos ver se o brother explica Criatividade a mil Eles estão trabalhando até tarde outra vez Não chegue perto de Denska Desculpa, mãe É, ele não falou exatamente tudo ali, ó Ah, não esquece de comer, não esquece de se alimentar, um bilhetinho da mãe dele ali E pra não chegar perto de Denska, agora o que é Denska? Cara, que massa a introdução desse jogo Eu me apego nas histórias, né, gurizada Vocês estão ligados que eu contei uma historinha envolvente com uma trilha boa E eu gosto muito de jogo dublado Pra mim... A imersão é bem maior pra mim É legal, gente Pra quem for jogar esse jogo, já é de fone Porque, por exemplo, as gaivotas eu só ouvia de um lado, ele correndo só de outro Bem legal, bem legal, já gostei Mas é o proibido, né A mãe dele falou assim, não chega perto de Denska Olha o que ele quer Denska depois Tutorial de pintura Tá, beleza Ah, tá, agora... Será que vai ser sempre assim? Ah, tá, é só pra mostrar Tá, eu não sei se dá pra galera jogar pra galera que não tem a câmera Deve dar também, né Porque esse sensor aqui do PS4, ele é só... É pela câmera, tá ligado, gurizada? Vocês estão ligados nisso? Vamos te dar uma cor Tá Ah, tá, daí dá pra pintar com o movimento controle mesmo É, falta uma coordenação motor ali, né Vocês estão ligados que eu tô fazendo movimentos Parecendo uma criança de três anos pintando Mas tá, tá bom Isso vai ficar lindo Ou, pelo menos, colorido Tá, agora eu não sei se a trama do jogo é só essa Eu espero que tenha alguma aventura pra gente fazer e tal Legal É, já vi que não precisa pintar... Vamos de azul agora Ele não precisa pintar exatamente em cima e tal Qualquer risco que a gente faz ali, ele já... já dá God É, boa escolha de cor Achei que ia ter que pintar o outro quesito ali Você vai ser algo especial Super especial E sob a lua cheia Vou te chamar de Luna Você é o melhor Quer um amigo? Beleza Chegou a meter no buninho Ah, que babacão, velho Ah, o que é isso? Seu livrinho de... Colorir? Vem pegar Aqui, Bia Tá, deixa eu ver se vai rolar uma maçãzinha agora Por enquanto eu não controlo nada aqui, gente Se assustou a criancinha marotinha ali Não Rabocou todo o desenho, velho Ah, que cara idiota, velho É que não dá pra reagir, gente Senão eu já tinha metido a mão na cara deles também Ah, acabaram com o livro do gurisão Ah, só no bullying a gurisada do mal ali, velho Tá, vai rolar um escape daqui ou não? Porque se é toda aquela cutscene ali Eu não pude mexer nada, gente Só pra vocês entenderem Eu só consegui pintar até agora ali Ah, eu não sei se a trama do jogo vai ser assim Não, era só uma introdução Eu espero que ele tenha jogabilidade também, né Que não seja só o lance de pintar movimentando o controle Eu não quero Talvez a mamãe tenha razão Talvez seja melhor a gente não ficar mais por aqui Mas É que É tão familiar Beleza Boa, deu boa Deu pra sair Ah, essa coisa roxa Tenho visto cada vez mais disso Seja o que for Tanguy sangue do bonde Acho que tô preso aqui Tá, beleza Agora estamos controlando o Ashe aqui Ele não pula Não faz nada Como elas vieram parar aqui? Beleza Deu pra dar até uma corridinha ali Não pode ser o vento fazendo isso Tem algo estranho rolando aqui É É bom que O farol Beleza É dividido por capítulos Já gostei que fica mais fácil Da gente separar depois A gameplay no No canal Eu fui pulando ali Tá, a gente tem pulo Mas não rola Não faz nada Antes de entrar na portinha aqui Eu vou dar uma olhada Pra ver se não tem nada pra gente Lutear aqui, né Não sei se Em algum momento A gente vai Atacar ou ser atacado Acredito eu O que que é isso aqui? Tá Por enquanto Eu vou fazer o básico Do jogo aqui Pra não ficar perdendo Muito tempo Mas ele podia dar Pelo menos Uma roladinha Só uma roladinha De esquiva Tá ligado? Ó Tem uma escadaria Pra gente subir lá Vamos 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 Aqui é uma folha Parece ter vida própria Eu não sei se eu posso cair ali Eu confesso que eu levei um certo medinho De cair ali Não, mas acho que ia dar boa Se tivesse caído Tô tentando pegar a folha aqui E a folha tá metendo o pé Cada vez que eu chego perto Uma folha fantasma Beleza Peguei a Luna Estragado Mas que Ah, a Luna é mágica Ela já vai sair consertando O livrinho ali Uou, louco Veio a Luna Uau Deu pra dar vida Pra Luna, hein, gente Luna É, eu ia falar A voz da Luna é meio Macabra Tá, beleza A Luna consertou o livro Caderno Enfim Como pode Ei Tá, beleza Agora a gente tem que ir atrás do pincel Mas Deixa eu só ver se eu não consigo Tá, beleza Eu consigo interagir Antes de fazer o óbvio Que ir atrás do pincel Vou só dar uma olhada aqui Pra ver qual é que é Ah, não É por dentro mesmo ali Eu não sabia se aqui embaixo Eu teria acesso a mais algum lugar Eu só achei pouco Eu já vou ali, tá, gente Eu só achei pouco recurso Até agora Só consegui pular mesmo Aqui, gente Ponte o pincel ali Hum Uau Acho que vou precisar Me acostumar É, mas é real O que ele falou Tem que se acostumar A jogar assim, gente E é até bom Ter um espacinho Na frente da Ah, dá pra pintar as lâmpadas Beleza Beleza Pelo menos Pelo menos a gente Consegui fazer uma coisa Diferentinha no jogo Até agora Mas é bem que ele falou De se acostumar Porque como tu joga Aqui no direcional E também Joga mexendo o controle Assim É meio diferente Tentando pegar essas folhas Aqui, beleza Beleza Tá, agora deixa eu ver se aqui no... Tá, aqui eu tô trocando desenho Mas ele demora um pouco, gente Assim, pra trocar Vai, vai, vai Tô pintando aqui, ó Será que alguma coisa é diferente? Não, botei pra cima aqui Tá, bando pro lado Para trocar o desenho Que a Aluna tá pedindo Ah, tá Será que ela tem Que algum específico Ah, esse aqui que ela quer Não tinha me ligado disso Ah, tá Deu ter que fazer o mesmo desenho Tem que acompanhar Será que a gente tá Criando um mundo Pra Aluna Aqui? É, vai ser bem louco Jogar isso aqui, gente Na real Plantas? Tá Por que não? É, tem que ir no menuzinho ali Escolher a planta E ir pintando o cenário todo Pra Aluna Sim, uma fogueirinha marotíssima Agora Toma fogo aí, Luna Tu quer fogo? Estrelas? Beleza Que é estrelas Toma estrelas, Luna Toma estrelas Meti uma galáxia Pra Aluna ali Quer mais estrelas, Luna? Tá de sacanagem Na galáxia Pra ti, hein Centralizado Centralizado Beleza Gente, eu botei uma pá de estrela aqui Mas não sei Acho que a Luna não tá feliz Não é o suficiente pra ela ainda Ah, tinha que trocar o pincel Não tinha entendido isso Ah, beleza Isso é que eu gosto Troféuzinho maroto Gente, vem comigo na meta De pegar pelo menos 365 troféus Durante um ano Isso vai te obrigar A jogar vários jogos diferentes Sai da zona de conforto Só uma mancha de tinta Ótimo Tô dando carona Ok, então Manchão Sabe Vocês não tão fazendo jus Aquele negócio de fantasma Assustador do farol A Luna é brother Tá, agora tem que ver qual é a tônica aqui Se é só sair correndo Eu vou seguir aquelas paradas ali Ah, isso que eu tava me perguntando Que se a gente teria acesso A parte de cima É pra pular nessa escada aqui Claro Parece bem firme Acho que não vai ser nessa aqui não Será que dá pra agarrar em outra? Ah, é pela lateral aqui Eu tava tentando pegar a escada ali Pela parte de cima Isso parece Eu desenhei isso? Eu desenhava essas coisas Pela cidade toda Quando eu era pequeno Mas Eu não me lembro desta Como veio parar aqui? Pô, Ash Se tu não sabe, meu bruxo O que tá acontecendo aí, manchão? Então tá Tá, quem que a gente tem que desenhar aqui? Esse aqui, né? Que incrível E esse pincel é irado Colocamos até um cabelo no manchão ali Quer dizer, não é bem o manchão, né? Eu já troquei É, às vezes ele demora um pouquinho Mais um troféuzito marotíssimo Às vezes ele demora um pouquinho pra responder E eu não vou dizer que é um jogo de contemplação Porque ele tem uma certa dinâmica aqui pra ser seguida Mas se ele é Será que você pode ajudar? Será que dá pra pintar uma ponte aqui? Opa Tá Ele tem uma certa dinâmica aqui o jogo, né? Mas claro, tá muito no começo ainda Não vai querer que a gente pinte mais alguma coisa ou não? Eu vou avançar aqui É, legalzinho, gente Agora, tipo assim Tem que ver se vai ter algum Tipo, um pouco mais de ação no jogo Pra ver se o jogo se desenvolve, entendeu? Se desenvolve no sentido pra ver se o roteiro dele Se amplia Por enquanto a gente tá na loucura do guri aqui Que tá vendo seus próprios desenhos tomando vida Mas eu espero que tenha algo além disso no jogo É, tem que descobrir o que é essa parada aí A gente precisa iluminar o farol pra que o bagulho roxo não chegue, é isso? Ah, minha pintura Acendeu essa parte Aqui No farol Mas a Luna podia falar com a gente, né? Não ter essa voz de Satanás É pra eu Fazer isso Pintar a cidade toda De volta à vida Só que Eu não consigo fazer muita coisa preso aqui É, vamos sair daqui, Ash Tá de sacanagem, velho A Luna vai só dando as barbadas Já indicou a escadinha ali pra nós Luna? Aonde você foi? Tá, ela nos indicou essa escada aqui Pelo áudio Já dava pra manjar que tava aberta Agora tem que ver Acho que preciso acender todas as lâmpadas Pintando por baixo delas Ele tava viajando aqui Pensando o que eu tinha que fazer Eu esqueci que eu tinha que mexer o controle É isso que eu falei É uma dinâmica diferente Do que a gente tá acostumado a jogar, né? A Luna podia dar uma força, né? De acender os bagulhos sozinha Vamos nessa, Luna Vamos nessa Vai ajudando aí O bom é que pelo menos Se tu acende assim, gente Se tu acende umas duas ou três As outras já se acendem automaticamente É, o bagulho roxo já começou a pegar aqui, ó Eu não sei como é que vai tirar essa crosta aqui Será que se trocar de pincel dá boa? Bom, não sei A gente vai ter que descobrir isso Um pouquinho mais pra frente Ó, aqui vai dar Aqui não dá? Também não dá Onde tem um roxo Não dá pra pintar, gente Ó, aqui não tem Deu um boa pra nós Eu tô colorindo aqui um pouco Só pra dar uma vida, né? Quem é que a gente deixou pra trás? Não dá pra pintar nessa crosta É, pois é, eu tô ligado, tô ligado Ó, mas o desenho se foi Que eu tinha colocado um bagulho aqui Já tinha sumido Eu queria só acender aquelas luzinhas ali Ó, eu tô metendo a pintura em tudo aqui, véi Tá, tá pintadão Tá pintadão Agora vamos ver se a gente consegue Entrar nessa porta aqui, véi Ih, não dá pra entrar na porta não Gurizada Eu passei reto a primeira vez Pensando, tá Ah, será que tem que pintar de tudo um pouco aqui? Às vezes é isso, ó Faltou um aqui, ó Tá, agora eu pintei tudo que dava aqui O que que eu preciso fazer aqui? Deixa eu entender Deixa eu entender qual é a parada que eu tenho que fazer aqui Não dá pra pintar nessa crosta Já entendi, meu bruxo Já entendi isso aí E aí, Luna? Tem que voltar? Eu tô esperando pra ver o que que a Luna me indica a fazer aqui Não dá pra passar nesse negócio, né? Quer que eu pinte isso? Ok É, exatamente o que eu tava pintando O que tá acontecendo? De liga ali, gente Foi bem na sorte mesmo Eu ativei uma super tinta aqui Ó, daí dá pra pintar por cima da crosta Ó, daí gostei, hein? Tá, beleza Então a super tinta faz com que a gente pinte por cima da crosta Pelo barulho que eu ouvi É, achei que a porta tinha se aberta mesmo Tá, beleza Agora eu não sei quando que a gente consegue Se a gente vai ter sempre esse recurso aí E aí, Luna? Pra onde nós vamos? Parece que esse interruptor promete Tá, tá aqui Mas e aí? Não dá pra acionar? Ah, aqui não dá Porque eu tava com o bagulho na mão Beleza Já começamos a iluminar a cidade Ó, a gente ganha três troféuzinhos Nessa primeira missão aqui Que era do farol, gente No primeiro capítulo Isso Um de um Beleza, mas não fez o bagulho roxo recuar Denska devia ficar bonita de mim Newton Ih, a Luna se enfesou, velho Eu fiquei na dúvida se eu vou ter sempre Esse recurso da super tinta ali Se apertar LR L1 e R L1 e R1, acho L2 e R2 É, essa é a introdução do jogo, gente Foi só a fase introdutória do jogo mesmo O farol Apareceu o título ali Já pra dar aquela Nota de boas-vindas Que eu acho que a partir Até a próxima E eu acho que a partir daqui Que a gente vai seguir o mistério Eu vou seguir um pouquinho mais No jogo aqui, gente Só pra não cortar o vídeo tão no início A gameplay, no caso, né Eu vou deixar ele desenvolver um pouquinho mais Até pra ver se desperta essa curiosidade Que eu comentei com vocês Porque por enquanto O jogo ele se baseia muito No negócio ali Eu não vi muita dificuldade E... Eu não sei se vai Se vão ter adversários Não sei se é que a algorizada lá Meteu um bullying Vai ficar atrapalhando Ou se é aquele bagulho roxo ali Ó, dica Só pode se mover Para parede desconectadas É, de bloqueio Pelo valentões Pressione pro lado Tá, viu Tem uns esquemas ali Que a gente pode fazer Quando os valentões chegarem perto Parece que minha primeira parada É na peixaria Tá, beleza Vamos até a peixaria É, não sei se tem viagem rápida O porto de peste Não, o gurizada Vou fazer o seguinte Eu vou cortar o vídeo aqui Porque como a gente fez um capítulo E agora vai começar o outro Talvez esse jogo Eu faça com capítulos Um pouco menores Sacou? E aí a gente consegue Separar o jogo assim Pelos capítulos Vou encerrar esse vídeo Exatamente aqui E vou continuar Começar um novo vídeo O próximo vídeo Vai começar exatamente Nesse momento, tá Se não for inscrito Por favor, inscreva-se E comentem nos vídeos, tá gente Por favor, deixem um comentário Que isso ajuda muito O canal, ajuda o YouTube A mandar os vídeos Para mais lugares E eu estou atendendo Um pedido de vocês aqui Que pediram alguns jogos Sem CFPS Então procurei esse jogo aqui Achei um jogo diferentão Um conteúdo meio exótico Para a gente trazer no canal aqui Beleza, gurizada? Por enquanto então é isso Até o próximo vídeo E eu fui!